Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante que é lentes E eu vou mostrar pra vocês meu atual set de lentes Roda a vinheta E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Muito bom Como eu falei, vamos falar sobre lentes E já desde o início do vídeo eu já deixo um convite para os meus amigos do YouTube Também falar sobre o seu atual set de lentes E galera, eu conto com vocês para cobrar esses caras para fazer esse vídeo Para a gente ver eles falando das lentes deles Por que eles têm determinadas lentes Como eles utilizam essas lentes Eu acho que vai ser bem interessante Mas antes disso é óbvio que você vai se inscrever no canal Deixar aquele joinha, conferir minhas aulas de lição Ver os LEDs também, hein? E dá uma olhadinha aí embaixo que você pode ser um membro desse canal Além de você ajudar esse canal Todo final de mês vai ter um sorteio de algum produto interessante que eu tiver aqui No caso desse mês vai ser dois kits incríveis da KF E fora que a gente tem live avaliando foto É um negócio muito legal Vai lá Vamos lá, sem mais enrolação Deixa eu começar Eu vou começar do grande angular Até o que eu tenho mais próximo aqui do telephoto E lembrando que a minha meta com esse vídeo é mostrar essas lentes Mostrar fotografias que eu fiz com essas lentes E dizer para vocês o porquê que elas ainda estão no meu kit, ok? Agora vamos começar com uma das minhas lentes favoritas aqui Que tá, acho que é a mais, deixa eu ver, olhando aqui É a mais velha do meu kit Que é a Canon 1740 É uma lente da série L Você sabe que eu uso full frame Então no full frame o 17mm é um super grande angular Então eu utilizo essa lente, galera Bastante para fotografia de rua Quando eu fazia, né? Porque agora eu já não saio de casa Já vai fazer dois anos por causa do apocalipse Eu sou simplesmente apaixonado pelo super grande angular Então é uma lente que eu preciso ter Fora que depois eu comecei a descobrir Essa lente para retrato Brincar com a distorção que ela gera Isso é muito bacana Se você não teve a oportunidade de plugar na sua câmera ainda Uma super grande angular Olha, você tá perdendo uma grande oportunidade Mas aviso desde já Não é fácil fotografar com super grande angular Tá aqui, zero bala É uma lente da série L Então a qualidade é absurda Agora em seguida eu tô com essa daqui Que é a RF 35mm f1.8 Que também é uma lente muito interessante Muito bacana essa lente É uma lente que eu peguei para substituir a minha 40mm Eu tinha 40mm STM f2.8 Que era uma lente que eu simplesmente adorava também Mas como apareceu a oportunidade de pegar essa daqui Porque o Felipe fez um valor Não tinha como não pegar E as condições de pagamento que ele fez também Falou, pô, aí você me deixa sem condições Eu vou ter que pegar Eu vou ter que entrar em uma dívida aí para pegar esse negócio Aí eu acabei pegando essa lente aqui Que é uma lente muito boa Muito boa, já é nova, né? Uma lente RF Então ela tem coisas aqui bem interessantes E fora que é abertura f1.8 E para que eu uso essa lente? Essa lente eu posso usar tanto para fotografia de rua Quando eu quero substituir esse trambolhão aqui, né? Para a gente ver aqui, ó É muito mais confortável sair com essa do que com essa Quando eu quero o grande angular de grande abertura É essa daqui que eu pego Essa lente, assim como as outras que eu vou mostrar Eu uso tanto aqui dentro desse estúdio de 5x3 Quanto eu uso na rua também, hein? Todas as lentes aqui têm usabilidade Já essa daqui, quando eu quero fazer corpo inteiro Eu acabo pegando ela Ou eu faço com a 17-40 Ou eu pego ela e faço corpo inteiro aqui Que aí eu consigo fazer sem distorcer muito Porque eu consigo me afastar um pouco Então é uma lente muito bacana Tanto para fotografia de rua Quanto para retrato Dá para você brincar com a distorção dela também RF 35mm f1.8 O único vacilo dessa lente é que ela é cara em excesso Não precisava ser esse o valor Subindo a milimetragem aqui Agora qual lente que é? Qual que é? Fala aí para mim qual que é Você já sabe RF 50mm f1.8 STM Essa é uma lente Que eu estava com muita curiosidade de testar Que é a lente mais barata da linha RF É uma lente de 200 dólares Mas aqui no Brasil é 2 mil Mas tudo bem O Brasil não é referência para nada Essa aqui é uma lente É bem bacana Essa lente É uma lente realmente de 200 dólares Que te entrega algo próximo de 200 dólares Então ela tem uma ótica ok Não vai ganhar nenhum prêmio por isso Inclusive tem um review dela Você pode ver aí Mas eu gosto muito Muito Mas muito Dos 50mm Tanto aqui para dentro do estúdio Quanto para a rua Também é uma lente muito bacana Para você fazer Foto de rua Detalhe Retrato de corpo inteiro Retrato de meio corpo E até retrato mais fechado Tem uma série de vídeos com essas fotos Fazendo essas fotos Que eu vou deixar linkado aí Para você ver depois Então talvez seja uma das lentes aí Que é o mais Não a lente em si Mas a distância focal Os 50mm Eu recomendo para todo mundo Subindo a milimetragem Temos ela né Quem? Qual que é? Aquela lente lá A lente do Classic Portrait Lembra disso? Qual que é a lente do Classic Portrait? Você aqui já é fã do canal E você sabe 85mm f1.8 A lente do Classic Portrait Eu simplesmente Amo a distância focal De 85mm Para fotografar ser humano Sem dúvidas Eu acho que para ser humano É a lente Mais charmosa Inclusive o Bernardo Fez um vídeo muito bacana Dizendo que essa lente Não é só para retrato E realmente Não é só para retrato Inclusive os primeiros testes Que eu fiz dessa lente Foi na rua Mas assim Para retrato Eu acho que é uma das lentes Mais charmosas que tem Você pode pegar A f1.8 A rf f1.2 Que é sonho de consumo Mas custa aí Um carro zero Avançando na nossa milimetragem Agora a gente tem uma lente Que é muito especial Muito especial É uma lente que não sai do meu kit Desde que eu comprei Essa distância focal Nunca mais saiu Que é a 100mm Não precisa ser a L Pode ser a versão antiga Qualquer 100mm Essa lente aqui Para você fazer retrato É muito bacana Porque ela tem um desfoque legal Ela tem uma qualidade de imagem Que engole todas as lentes Que eu mostrei até agora Em termos de qualidade de imagem De nitidez Ela engole todas Desde o início Em f2.8 Eu ouso dizer Que ela é mais nítida Que essa daqui Também em f2.8 Essa aqui é uma lente Simplesmente maravilhosa E é uma lente macro Dá para você explorar Outro tipo de fotografia também Uma das usabilidades Que eu dou para ela Aqui Eu não fotografo muito macro Mas eu acabei introduzindo isso Na minha fotografia Então eu uso ela Para fazer retrato de meio corpo E retrato bem mais fechado Quando eu quero mostrar Só um detalhe do rosto Ou só o rosto Eu uso ela E quando obviamente Eu quero fazer macro Que é simplesmente maravilhoso Eu não fiz foto de paisagem Com ela E nem foto de rua Tenho certeza Que ela vai se dar muito bem Que é uma lente Simplesmente maravilhosa Chegamos na última Que é a lente do último vídeo Que é a EF 135mm F2 Cadê? Essa é uma lente também Que é uma lente bem especial É uma lente que eu achei Que eu ia comprar Fazer o vídeo E depois vender Algumas lentes Eu compro para isso Para ir girando no canal aqui Mas eu gostei tanto Dessa lente Que é uma lente Que o projeto ótico dela É de 1987 Então a gente está falando De uma lente super antiga Mas ela me entregou Tanta qualidade Quando eu vi os arquivos Em abertura máxima Eu falei Mano Eu simplesmente não acredito Que uma lente tão antiga Me entrega tanta qualidade Num sensor novo Que nem o da R6 Aqui Então eu fiquei muito surpreso Com essa lente E fora que ela tem Aquela função Do soft focus Aqui né Que você aperta Aqui ó Cadê? Cadê o botãozinho aqui ó Você aperta aqui Tá vendo? Aí você gira Entra no soft 1 Gira e entra no soft 2 É uma função Que você facilmente consegue Fazer no photoshop Hoje em dia Facilmente você tem Compra um filtro Que é muito mais barato Que a lente Você consegue fazer Esse efeito Mas eu simplesmente Adorei fazer direto Pela lente E eu quero fazer Um ensaio inteiro Só com esse efeito Já estou planejando Aqui já até Meu Eu tenho na minha cabeça Só O Zé O problema É a pandemia Que não me deixa Fazer as coisas Então é isso Chegamos ao final Esse é meu set atual Sete 2020 Você sabe que os set Eles vão mudando Aí você me pergunta Ronaldo Quais são as mudanças Que você gostaria de fazer Eu falo isso Naquele vídeo Onde eu falo Qual seria meu set do sonho Minhas lentes do sonho Ah inclusive Eu não posso esquecer Isso daqui galera Essa lente Eu ganhei do Silvio Vocês lembram Que eu tinha aquela lente antiga A 100mm macro antiga Que eu confesso pra vocês Que é praticamente Idêntica a essa Em termos de qualidade Você tem que caçar Muito um pelinho Para falar A L é melhorzinha Nesse risquinho Eu usei as duas E mano É virtualmente igual Sabe Só que a minha Acabou dando problema Porque eu já tinha pego Ela usada E ela já estava bem usada Ela acabou dando problema Eu entrei em contato Com o Silvio Para comprar Essa aqui dele Porque ele estava Fora do Brasil Eu falei Eu compro essa sua Ele compra uma lá fora Mas aí ele acabou Mas aí ele acabou me dando Acabou me dando Então é que eu vou falar O Silvio O Silvio Eu já falei Ele não bate bem na cabeça Obrigado Silvio Mais uma vez Então é o seguinte gente Eu quero que vocês deixem aí O seu set atual de lentes Eu tenho uma lente só Não importa Deixa aí Comenta E não esquece de falar Para o seu produtor de conteúdo Favorito Fazer isso aí também Que eu quero ver Como eles pensam Eu Além de falar dessas lentes Eu acabei expondo aqui Um pouco do meu pensamento Em relação a essas lentes E o porquê Que eu tenho cada uma delas Algumas poderiam ser substituídas Algumas poderiam nem existir Sim Mas eu tenho elas E vou ficar com elas E eu quero muito ver Como eles pensam O Vernalha A pessoa do Vernalha Falando Eu tenho essa daqui Porque eu uso assim Assim assado Essa daqui Assim assim assado O Andreizão Eu tenho essa Porque eu uso assim 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 Vocês entenderam Vai lá para eles Que eu acho que vai ser bem divertido Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele joinha E até o próximo vídeo Foca Foca Tchau Tchau